Então, o que é que temos aqui? Escreve as razões trigonométricas em função de seno de A. Vou começar com a mais fácil de todas. Seno de A já está escrito em função de seno de A. Bem, talvez eles se referam às outras razões trigonométricas que não o seno de A. Mas pronto, este é o nosso ponto de partida. Então, agora vamos pensar no cosseno de A. Queremos escrever o cosseno de A em função do seno de A. Bem, podemos escrever isto, que o cosseno de A é igual ao seno de 90 menos A. E pronto, terminamos. Ou será que não? O que é que temos aqui? Isto não está realmente escrito em função do seno de A. Está escrito em função de outro ângulo. Temos o seno de 90 graus menos o A. Se, por exemplo, A corresponder a 30 graus, então temos aqui o seno de 60 graus. E esse até conhecemos. Mas, por exemplo, o seno de A que conhecêssemos correspondesse ao seno de 40 graus, por exemplo, isso não significa que também saibamos determinar o seno de 50, o seno de 90 menos 40. Portanto, isto não é realmente aquilo que procuramos. Parecia uma boa resposta, mas aquilo que queremos é escrever o cosseno de A em função do seno de A, e não outro ângulo que também envolva o A. E é neste tipo de exercícios que percebemos porquê que nos pedem para conhecer as razões trigonométricas e as fórmulas que envolvem identidades trigonométricas. Que fórmula é que conhecemos que envolve o cosseno de um ângulo e o seno do mesmo ângulo? Bem, a fórmula mais famosa até lhe chamam fórmula fundamental da trigonometria. A fórmula que nos diz que o cosseno ao quadrado de A mais o seno ao quadrado de A é igual a 1. Temos, então, aqui uma fórmula que envolve estas duas identidades trigonométricas. Bem, na realidade, aqui temos o cosseno ao quadrado de A, o que significa que vamos conseguir escrever o cosseno ao quadrado de A em função do seno ao quadrado de A. Mas depois, a partir daí, conseguimos chegar ao cosseno de A. Então, vamos fazer isso. Vamos subtrair seno ao quadrado de A de ambos os membros desta equação e vamos ficar com o cosseno ao quadrado de A no primeiro membro. E isso vai ser igual a 1 menos o seno ao quadrado de A. Subtraímos seno ao quadrado de A a ambos os membros desta equação. E agora, o que é que vai ser, então, o cosseno de A? O cosseno de A vai corresponder à raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de A. 1 menos o seno ao quadrado de A. E agora, podem ficar satisfeitos com esta expressão, ou então, podem ficar a pensar... Espera lá, se o cosseno ao quadrado de A é igual a 1 menos o seno ao quadrado de A, então, o cosseno de A não poderá também ser negativo? Não deverei também acrescentar aqui um mais ou menos antes da raiz quadrada? Ou, dito de outra forma, se, por exemplo, o cosseno ao quadrado for, sei lá, 4, então, o cosseno de A pode ser 2, mas também pode ser menos 2. Por isso, é correto colocar um mais ou menos aqui. Mas, considerando aquilo que sabem neste momento sobre trigonometria, por exemplo, se tivermos um triângulo como este, um triângulo retângulo, e, se considerarmos que este ângulo tem uma amplitude A, então, o cosseno de A é obtido dividindo o comprimento deste cateto pelo comprimento da hipotenusa. E o comprimento deste cateto corresponde a um valor positivo e o comprimento da hipotenusa corresponde a um valor positivo. E, portanto, um valor positivo a dividir por outro valor positivo irá corresponder a um valor positivo. E, por isso, por agora, podemos eliminar este menos como uma possibilidade de resposta. Mas, por que é que eu digo por agora? Será que o significado do cosseno de A é algo que vai mudar à medida que vocês crescem? Bem, de certa forma, sim. Por agora, quando falam de trigonometria, falamos de trigonometria de um triângulo retângulo, em que os ângulos que consideramos são sempre agudos e estamos sempre a falar de dividir comprimentos de lados uns pelos outros. Este comprimento será sempre positivo e este comprimento será sempre um valor positivo. Mas, mais tarde, quando aprofundarem e alargarem esta noção de trigonometria, irão aprender que o cosseno também pode assumir valores negativos. Mas, por enquanto, não têm de se preocupar com isso, porque estamos sempre a falar da razão entre dois comprimentos. Mas, mais tarde, o cosseno, a tangente e o seno, todos eles vão poder assumir valores negativos, porque a forma como pensamos sobre estas razões trigonométricas vai mudar. Então, vamos apagar isto e escrever realmente o que é o cosseno de A em função do seno de A. O cosseno de A é igual à raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de A. De 1 menos seno ao quadrado de A. E temos, então, aqui uma expressão válida. Agora, vamos pensar na tangente de A. Tangente de A. Então, a tangente de A. Bem, conhecemos uma identidade que relaciona o seno de A com a tangente de A. Sabemos que a tangente de A é dada pelo seno de A a dividir pelo cosseno de A. E agora, já temos aqui um seno de A. Falta-nos só reescrever o cosseno de A em função também do seno de A. Mas já vimos antes como é que podíamos fazer isso. Portanto, vamos aproveitar o trabalho que já fizemos e vamos ficar com... Vamos ficar com o seno de A a dividir pela raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de A. E já está. Terminamos. Temos as três razões trigonométricas escritas em função do seno de A.